Fala galera, beleza aqui, quem fala é Samas e bom, hoje eu tô trazendo mais um vídeo aqui do canal Tô trazendo um vídeo criativo, dava x3 com meus amigos E é isso, eu vou tratar de tentar trazer um vídeo por semana aqui no canal Se eu não der, porque eu tô em semana de prova, é isso, valeu, falou e dê o like galera Já disse até pra mim, ser mais fundo de amor, mais ficar sem inscrever pra ela Vida até doutor, só de tarde Eu tô cansado do meu trampo, mas ver ela só me olhando tá Me hipnotizando, então te peço, fica só mais um pouco Continua agora, bora ficar se amando Yeah, yeah, bora ficar se amando Yeah, yeah, treça de tarde Ela em cima de mim, me contando, como foi seu dia e perguntando E eu respondo, meu dia tá melhorando com você aqui Tu é uma canção, eu tô cantando Yeah, yeah, treça de tarde Ela sorri, confesso que aquilo foi a melhor coisa que eu vi Deu a hora de ir embora, levo ela pra casa Volto feliz e sem graça, com um sorriso na cara Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL